O que é o relatório final da conferência do clima da ONU foi aprovado? O tom dos participantes é de urgência. Demos uma lição sobre a preservação da natureza e o futuro que podemos construir. A COP26, a gente tem que entender ela como um processo, mas ela foi uma COP especial porque ela teve alguns resultados que foram concretos. Essa era uma COP que tinha uma expectativa muito grande em cima dela. Desde 2015, na COP de Paris, a gente esperava que alguns assuntos tivessem um fim, uma resolução, como o artigo 6, que trata do mercado de carbono. E o grande desafio do século XXI é a questão do meio ambiente. As mudanças climáticas, não as naturais, que existem desde sempre. Mas aquelas causadas pelo homem estão ligadas ao aumento da emissão de gases que agravam o efeito estufa. A gente não vai resolver o desafio climático sem colaboração. Acho que essa é a essência da COP. É por isso que a COP são as partes que fazem parte de uma convenção de clima. Somente com colaboração é possível fazer isso. Então, o manifesto do LID, como vários outros manifestos do setor privado, que surgiram no âmbito da COP, mostram o interesse nosso de colaborar. E colaborar significa fazer negócio. O setor privado assume um protagonismo que não tem volta. E o LID saiu na frente com a entrega do manifesto que a gente pôde fazer lá. E eu pude, pessoalmente, foi um orgulho para mim, levar esse manifesto. Com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, do secretariado, eu recebo essa declaração. E é uma honra. E eu vejo um grande potencial aqui. Assinado pelo Clavin, assinado pelo Furlan, entregar para as Nações Unidas mudanças climáticas. O que mostra que, independente de governo, o setor privado está alinhado, tem metas claras para atingir os objetivos da descarbonização. A destruição do planeta Terra, essa perspectiva que daqui a algumas dezenas, talvez uma centena de anos, nós tenhamos que todo mundo andar com máscara, respirando, que vai ter que achar um outro planeta para a humanidade. Isso depende de nós agora tomarmos providências para que isso não aconteça. E esse nosso grupo, o ESG, tem trabalhado fortemente nessas questões. O maior alerta nesse ano veio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o IPCC. Os especialistas avisaram que as mudanças climáticas causadas pelo homem são incontestáveis e sem precedentes. Algumas irreversíveis por milênios. O assunto é de todos. Não dá mais para a gente tratar como um problema de governos, problema de empresas, é um problema de toda a sociedade. A gente tem um país só. Dá errado para mim, dá errado para você também. Então, atingir essas metas, que são muito ambiciosas, não são fáceis, ela exige um esforço coordenado de todos os agentes. Então, dos governos federais, dos governos estaduais, não só do Brasil e de outros países também, do setor privado, mas principalmente da sociedade. A gente tem um setor elétrico de energia muito sustentável e cada vez mais, sendo assim, com energia solar, eólica, etc. A gente tem uma indústria que proporcionalmente emite muito menos do que seus concorrentes lá fora, de novo, em função da nossa matriz energética. Mas nós precisamos tratar do problema que é o mais sério do nosso desafio, que é o que a gente chama de mudança do uso da terra. E isso só vai acontecer se a sociedade entender a urgência do assunto, pressionar, atuar como fiscalizador, e do outro lado, os governos terem o papel de regular, de regulação, trazer regras claras para o mercado, porque aí sim a gente começa a saber qual é... O norte a gente já sabe, mas a gente já sabe qual o caminho para chegar nesse norte. Se a gente somar todas as metas dos países hoje, as NDCs, sabe o que acontece com as emissões? Sobem. Então a gente está muito longe de conseguir uma solução. E o problema é urgente. Essa é a grande agenda do Brasil, tá? E, sem dúvida, esse artigo 6 agora definido, e o Brasil trabalhando para trazer fluxos internacionais e até nacionais de investimento nessas agendas, vai nos deixar numa posição de liderança em relação aos outros países nessa temática. E outro ponto relevante é que o Brasil pode capturar legitimamente um papel de protagonismo na imagem de um país de energia renovável, que respeita o meio ambiente. E o que eu percebo é que existe um carinho muito grande pelo Brasil. O Brasil é muito importante para o mundo. E eu tenho uma expectativa enorme de que a gente consiga recuperar essa credibilidade, credibilidade em estar fazendo alguma coisa. Então o Brasil ter assinado e participado de alguns acordos é muito importante. Sinaliza para o mundo uma vontade real de fazer acontecer. Eu espero que a gente possa dar sequência, possivelmente já em janeiro, para a gente estar preparado em uma mudança com uma bandeira maior de ser um país inovador nessa área de energia e de preservação do meio ambiente. E o LIDE tem um protagonismo nisso. E o Brasil ter отыkenado pela planta italiana. E o Brasil terá mais um desigualdade que a gente tem mudança com uma peça. Osso que está empresto a temporada. Osso que está�vado em inventos é um país que King Hermenelle, Então o Brasil terá mais um país terá mais um país que vocês o crescem. O Brasil terá mais pessoas que estão começando com você. E o Brasil terá mais um país no ano como dit ando hotel de várias pessoas quando formиз proto. Obrigado.